O programa de casa traz para você o show mundo ao bar, vasos e acessórios e tira as suas dúvidas sobre jardinagem. Legenda por Sônia Ruberti Todo mundo tem um vazinho em casa, mas será que você sabe escolher o vaso ideal? Quem vai tirar as dúvidas sobre esse assunto é a Letícia Banvarte, proprietária da UBA, vasos e acessórios. Tudo bem, Letícia? Tudo é joia. Letícia, como escolher o vaso ideal para casa? A primeira pergunta é, você vai colocar uma planta artificial ou uma planta natural? E depois a gente descobrir se você vai estar colocando isso em uma área externa, porque ele vai tomar chuva e sol, ou interna, para a gente poder definir o porte do vaso, que planta que você vai estar colocando e o material. E a manutenção desses vasos, como que é os cuidados que se deve ter com o vaso? A manutenção é de acordo com o tipo de material. Então, por exemplo, uma cerâmica vitrificada é passar um pano úmido. Uma fibra natural, ela já requer um cuidado, é um pano seco, não pode ser úmido. A linha polietileno, que é uma linha bem interessante, você coloca com a esponjinha, lava, joga água e acabou. E quais as novidades que a gente encontra aqui na UBA? Então, nós estamos trabalhando com uma linha bem legal, que é uma linha polietileno, que é uma linha resistente, leve, pode tomar chuva, pode tomar sol, porque ela tem tratamento UV. E ela é legal, porque você pode também colocar plantas de porte maior e ela tem uma resistência. Então, é uma peça muito durável. É um tipo plástico, que você coloca a planta, ele tem a leveza, ele tem um acabamento diferente, por exemplo, de um vaso de cimento. E aqui também a gente encontra vários tipos de vasos de marcas diferentes. Sim, tanto marcas, quanto materiais também. Além dos vasos, Letícia, aqui a gente também encontra peças decorativas para o jardim? Sim, comedouro, a gente tem também porta-mangueira de bichinho, tem a torneira também de jardim. Então, a gente prima, sim, por ter várias pecinhas que deixam o jardim bonito, charmoso. Além das plantas também artificiais? Sim, as plantas artificiais que todo cliente pega para ver se é de verdade. Letícia, aqui também tem vários tipos de rodízios, que são aquelas peças que sustentam o vaso. Explica para a gente um pouquinho sobre esses rodízios. O rodízio é uma peça que, quando a pessoa quer afastar um vaso, ou quer deixar ele mais alto, quer locomover, então ele é uma peça bem importante. Então, para isso, a gente não pode escolher qualquer rodízio. Então, a pessoa tem que saber o diâmetro do fundo do vaso, porque o rodízio não deve aparecer. Cada peça tem um rodízio ideal? Sim, o rodízio não tem que aparecer. Ele tem o quadrado, tem que ser um rodízio quadrado para dar estabilidade. O redondo tem que ser um rodízio redondo. O peso que vai ser essa peça, o vaso, o peso da planta, o peso da terra. A gente tem que saber escolher o tipo de rodízio para ele suportar, porque senão pode quebrar o vaso. E o rodízio drenante? O rodízio drenante, quando cai a água, cai dentro dele, você puxa uma tampinha e nessa tampinha a água sai. Então, não fica escoando água, não fica caindo água pela casa. Letícia, a gente tem um vaso aqui que já faz bastante sucesso, que é o letuza. Explica como é esse vaso. Então, letuza tem um sistema de irrigação. Então, é bem interessante, porque você planta e a raiz da planta vai absorver a água que ela precisa num reservatório que vai ficar embaixo. Então, você coloca a água no reservatório, pode fazer a adubação toda nesse reservatório e vai embora, vai viajar. Porque aí ele só está regulando ali o mínimo e o máximo de água. E a planta, quem diz, quanto ela quer beber de água. Letícia, e qual a diferença da cerâmica vitinamita para a cerâmica chinesa? Então, a cerâmica chinesa, ela é uma cerâmica um pouco mais porosa e um pouco menos resistente. Mas isso não desfaz em nada ela. Porém, a gente não indica colocar uma planta com uma raiz agressiva na cerâmica chinesa. Porque a tendência é ela não suportar. Já o vaso vietnamita, já é mais denso, já é mais pesado. A resistência dele é bem maior. Então, são peças que vão mudar em termos, por exemplo, a cerâmica chinesa tem alguns tons de vitrificação. A cerâmica vietnamita vai ter outros tons também de vitrificação. Então, aí vai pela escolha do cliente ou da planta que ele queira usar em casa. E do local que ele vai colocar. Então, ele vai fazer a opção. Eu quero uma peça que tenha um pouco mais de glamour. O vietnamita tem mais glamour. Você bate o olho, já é uma peça mais bem acabada, mais bem trabalhada. Letícia, muito obrigada por tirar nossas dúvidas sobre esse assunto. E parabéns pela aloge. Obrigada, eu que agradeço. E parabéns pela aloge. O Bubi Fez teve namorar mais, com uma degustação de dar água na boca. E quem assina os pratos é a chefe de cozinha, Carla Tamires. E parabéns pela aloge. Música O programa de casa veio conferir a degustação do bufê aqui na Morar Mais. Quem vai falar um pouquinho mais do bufê pra gente é a chefe de cozinha, Carla Tamiris. Tudo bem, Carla? Tudo bem, boa noite, Marina, e você? Boa noite, Carla. Carla, conta pra gente como foi o surgimento do bufê. O bufê surgiu através de uma ideia inovadora, pra trazer qualidade pra esse público exigente que Goiânia, o estado de Goiás tem. Então a gente pegou algumas novidades, trouxe algumas novidades internacionais, mas com toque goiano, com temperos goianos, matéria-prima nossa, matérias-primas nossas. Mas assim, com montagens belíssimas, nós estamos usando muitas verrines, fish food e um monte de coisas, mas com toque goiano. O que resulta nesse sabor que a gente tá vendo aqui hoje. Então, foram alguns pratos, né, que são internacionais, eu usei alguns pratos internacionais, mas com montagem e com temperinho goiano. Carla, e qual é o perfil do bufê? Vocês atendem todos os tipos de festa? Atendemos, todos os tipos. Festa de 15 anos, casamento, formatura, coquetel, coffee break, breakfasts, aniversários, batizados, todos. Sendo uma festa, o bufê tá lá. Sendo uma festa, o bufê tá lá, pra atender. E conta pra gente qual é o prato principal dessa noite. Então, é um filé ao molho de mostarda de joão e especiarias, acompanhado de purê de mandioquinha com queijo primadona. O primadona vermelho, que ele tem assim um sabor frutado, lembra um gostinho de abacaxi, então ficou bem especial. Gente, só pelo cheirinho já posso afirmar que o bufê é um sucesso. E vocês ficam aí conferindo essa linda festa. Muito obrigada, Carla. Obrigada a você, Marina, e boa noite a todos. O bufê deseja bom apetite. Música Além de refletir a imagem desejada, o espelho vem ampliar e decorar os ambientes. Na Fast Frame, você encontra espelhos com molduras entalhadas, que traz sofisticação e um toque de delicadeza para a sua casa. Música A Fast Frame está localizada na Rua 15, número 555, Setor Oeste. A Fast Frame, moldura na hora, acaba de chegar à Goiânia trazendo para você produtos exclusivos. Quadros, pôsteres, telas, gravuras e um menu completo de serviços especializados em molduraria. Um trabalho artesanal e feito sob medida para você. Conheça nossa loja. Rua 15, número 545, Setor Oeste. Telefone 387-2844. A Feira de Milão está chegando. Junto com ela, um novo quadro no programa de casa. Tendências de Milão com Doriselma Mariotta. Apoio Cultural, Finarte, Lice, Via Condote, Renata Arantes e Florense. Instituto Vitaforma Espaços em Estética. Quatro anos proporcionando o melhor em estética e bem-estar. Profissionais qualificados. Equipamentos de última geração. Método de avaliação completo. Resultados eficazes. Ambiente acolhedor e espaços climatizados. Ligue em uma de nossas unidades e agende o seu horário. Instituto Vitaforma Espaços em Estética. Beleza e bem-estar ao seu alcance.